Martínez recorre para o time do América, abriu na direita do campeonato aqui para Rodriguinho Ele domina no camando, deu o toque, ele bora para trás para Martínez, bateu para o gol É gol! Gol! De Benítez para o América! A zaga do Corinthians, Zé Rú, o Gil dá um passo errado No contra-golpe desceu o América, a bola foi solta na direita e de novo ele, Benítez O carrasco do Corinthians, da Neuquimica Arena Ele ergue a cabeça, o Benítez enche o pé, a bola dá na bochecha A bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha A direita da Redmorgue no fundo do gol, bagar o América 1, Corinthians 0 Benítez, Benítez, Benítez Gol, emoção maior do futebol E essa emoção, Benítez, que você proporciona à torcida do Coelho O detalhe do gol é teu, Ramiro! E se tem gol do América contra o Corinthians, tem gol do Lopo Benítez Perna à direita, livre, sozinho Parecia que os jogadores do Corinthians não sabiam que nas últimas duas partidas Ele fez três gols no timão Bate, cruzado e abre o placar 1 a 0 em Itaquerulici E ainda a bola pega no pé, desvia no pé do Veríssimo Cássio talvez cegaria e tira da mão do Cássio Vara em ação É gol legal, pô A não ser que tenha algum impedimento lá no lançamento Mas gol legal E aí, Mauro Bete, 1 a 0 América no Ronaldo É, a gente cantou aqui algumas jogadas no começo do jogo Aqui, o Mauro Bete, a gente estava falando de alguns jogadores E dando espaço para o Benítez, é isso aí Agora, sobrecarregou o setor, o Bidu ficou sozinho Ele domina, olha, escolhe Quer dizer, o posicionamento da defesa do Corinthians ainda deixa a desejar E aí, o cara que bate bem, acaba guardando, né Mauro? Com tranquilidade foi até para bater na bola Foi, foi de novo, deseficiência na marcação do lado do Matheus Bidu É bem, ninguém chegou, o Falso Vera não chegou ali E o Benítez, assim, joga poucos minutos Mas quando joga, joga bem, um tiro indefensável para o Cássio Ainda mais porque a bola bate no peito do pé do Lucas Benítez E tira completamente o goleiro corintiano 1 a 0, a América chegou uma vez e fez um gol Por isso teve aquela chegada com o Moscado, fez um gol Até agora é o 0 a 0 com o gol Ninguém merecia estar vencendo Mas o Corinthians deu mole aqui E o América foi mais feliz na única vez que chegou a meta alvinegra Fagner domina para o time corintiano Pela direita do campo de ataque Abre o compasso, puxa para a perna esquerda Vai para o cruzado Levantou, na boca do gol Para o Gil, cabeçou para o meio Toque! Juliano! Juliano! Gol! Gol! Do Corinthians! Juliano! Fagner na direita cruzou na cabeça do Gil Ele cabeçou consciente E agora para o Juliano O Juliano sobe de cabeça e a cabeça na mão e mete no fundo da rede Juliano para impactar o jogo Se não no amor na dor Se não na técnica na reça Um resumo do que foi o gol corintiano no minuto final da partida Um cruzamento que sai dos pés do Fagner Muito criticado Vai primeiro para o Lucas Veríssimo Na sequência Gil Cabeceia para levantar para o Juliano Também muito criticado Mas que bate de cabeça no fim do jogo E faz um gol para empatar a partida Um gol preto e branco Um gol corintiano! E aí Mauro Bet E aí Ronaldo Giovanelli Um jogo empatado E foi no chuveirinho né Mauro? Aquela bola para dentro da área Aquela insistência O Corinthians não conseguiu usar muito bem os laterais passando ali Ainda mais com a mudança que ele fez com o Fábio O Fábio não conseguiu passar tanto O próprio Wesley também rifando muito Não se chegou na linha de fundo E agora na bola parada Quem colocou dentro da área foi o Gil Que aí aproveitou a grande oportunidade O Juliano né Mauro Bet É isso Naquela base do Bumba Mel Gavião Bateu O Gil cabeceou O Juliano apareceu bem O Corinthians teve seis oportunidades E enfim Empatou O América teve quatro O segundo tempo acabou sendo melhor do que a encomenda Mas é muita pouca bola Com esse resultado O América volta para a lanterna O Corinthians mantém-se em décimo quinto Mas pelo menos abre três pontinhos Muito importantes Dos que hoje cairiam Vasco Santos Além de Curitiba e América